Opa, o fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal, pessoal Hoje eu tô trazendo aqui os seres do episódio aí da nossa série de Rust Vamos começar aqui, né, ver o que que dá Tô começando aqui um novo server, porque o último já faz muito tempo que eu tinha começado Então ele acabou dando um reset, começou tudo do zero Então eu resolvi, tá mudando aí de servidor, escolhi um servidor aqui pra ter mais PvP Com muito mais gente e tal Então vamos começar aqui, ó Spawnei aqui nessa cidade aqui, que é uma Big Factory, se eu não me engano Pegar aqui o loot, ó, encontramos o Clout Small Stash, Bala de Shotgun, vamos subir aqui Essa cidade ela tem muita radiação Como vocês viram eu já tô tomando dano, só que eu vou usar o Magic Kit que eu comecei aqui, eu tinha o Magic Kit Aí eu vou usar aqui que a gente não vai levar dano de radiação Tipo, vai parecer ali que a gente tá levando dano, só que o Magic Kit ele vai regenerar e a gente não vai levar dano Vamos sair aqui, né? Já estamos com 700 de radiação Pegar uma madeira, galera A gente já tá fazendo nossa casa, porque já tá ficando de noite E não quero ficar dando rolé aqui de noite Opa, galera, eu voltei aqui, já tá de noite E eu não consegui fazer minha base, eu só peguei 250 de madeira A gente precisa de mais madeira pra fazer a base Só voltei aqui pra falar isso, que eu vou tá fazendo uma... tentando fazer uma... wooden shelter no começo Voltei aqui, eu tava aqui luteando um hangar E eu encontrei uma bag aqui E olha o tanto de coisa que tinha, galera Olha isso, tinha lotado de metal Tinha sulfur Tinha madeira pra caramba Vamos pegar aqui tudo, galera Nossa, o cara acabou morrendo aqui Acho que ele já tinha pegado um airdrop Olha o tanto de metal, gente Meu Deus Pegar tudo aqui rapidão Pra gente não... Correr o risco de morrer, né? Eu já vou fazer uma base nova Já que esse cara deu esse tanto de coisa pra gente Pegar aqui a comida que ele tinha Pegar a madeira Pegar as pedras Medkit Ó, mano Olha o tanto de coisa que a gente pegou do cara, galera Já tá ficando de dia aqui, como vocês puderam ver Então eu já vou tá voltando lá pra minha base Só vou tá pegando essa caixa de metal aqui que eu tinha visto, ó Tem um blueprint lá Good história de blueprint, beleza? E eu já vou tá voltando lá pra nossa shelter Pra tá podendo pegar nossos itens Beleza, galera? Voltei aqui Acabei de chegar aqui no nosso local aqui Que eu vou fazer a base É um lugar bem legal, ó Porque a Small Head, aquela cidade, tá ali embaixo Pra lá fica a Big Head Que é uma cidade onde a gente vai encontrar mais armas e tal E... Pra cá, ó Calma aí Deixa eu subir aqui E pra cá vai ficar o... Lugar que a gente tava Que é o hangar Então eu tô fazendo uma base aqui Calma aí Cai aqui Deixa eu ver Aqui, ó Fazendo uma base aqui, beleza? Veio aqui de fazer minha casa Ela não ficou tão legal assim É... Fiquei... Opa Fiz ela aqui de 5 foundations É... Eu botei... Uma foundation aqui Outra foundation aqui Outra foundation aqui Outra foundation aqui Porque aí o cara vai ter que gastar pelo menos É... 4 C4 Pra poder invadir Nossa casa Que vai ter um negócio aqui no meio Onde eu vou deixar meus itens Então vai ser mais difícil aí Pro cara tá invadindo E... Eu não consegui terminar ela Eu vou tá pegando mais madeira depois E por enquanto eu só fiz essa casinha aqui Que vai ser onde eu vou tá guardando meus itens por enquanto E já que não são muitos itens Então é de boa de tá guardando ali Então vamos fazer aqui, galera Vou precisar de fazer uma... Workbench Vou precisar de fazer um 10 Desse low grade fuel Vou precisar fazer uma forneice agora Como vocês podem ver Isso daqui é uma casa abandonada E eu acabei de ver o loot Eu só vi de zoeira E olha o tanto de coisa que os caras tinham, galera Vão pegar tudo aqui de novo A gente achou... Nossa, cara A gente pegou aqui Dois loots assim Em um episódio Mano, eu tô muito feliz aqui Pegar tudo, galera Pegar tudo E eu já vou ter que voltar lá pra casa Pra guardar esses itens, né Pegar aqui Nossa, mano Que ela tinha muita coisa Que isso, galera Olha o tanto de coisa que ela tinha, mano Meu Deus do céu, cara Isso daí não é um server que bota É um cara aí que... Foi assar alguma coisa Esqueceu Ou deu um bug aí Só que olha o tanto de coisa que a gente pegou, galera Olha o tanto, mano Pegando aqui muito sulfur Pegando aqui bastante charcoal Que vai estar ajudando a gente a fazer pólvora Depois Lotamos nosso inventário aqui Vou estar voltando lá pra cima Só pra mim poder guardar as coisas lá Tem aqui... É... Queria mostrar aqui pra vocês Eu tava guardando aqui meus itens E eu vi que tem esse saquinho aqui, ó Que é uma coisa bem interessante, ó A gente vai deixar ele aqui, por exemplo Vocês vão ver aqui que ele vai sumir depois de um tempo A gente pode guardar um loot aqui E tá escondendo, ó Que o cara vai passar aqui Ele só tem uma workbench Na verdade vai ter um loot E a gente vai poder estar escondendo o loot Porque o cara vai direto nos baús E não vai estar percebendo que aqui vai ter um loot Coisa interessante aí da gente estar fazendo Mas beleza, galera O episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, beleza? É... Voltamos aqui com a nossa série de Rust Vamos começar aqui do zero, né? E... No próximo episódio eu vou estar trazendo nesse servidor mesmo Porque... É o servidor aí que eu vou estar fazendo nossa série E espero que vocês tenham gostado Se puderem deixar um like aí Tá deixando um feedback aí Do que vocês acharam Tá fazendo umas perguntas aí no ESC Que em breve eu vou estar fazendo O Titio Responde 2 Mas é nóis, galera Falou!